Isso, eu sou o rapaziada, eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play-view pra vocês que eu fiquei pensativo, viu, se eu trazia ou não, mas eu resolvi trazer porque no primeiro momento eu não tive uma boa impressão desse Rice. Ele ganhou, o Arsenal ganhou, melhor dizendo, do United 3x1, o jogo quase acabando, tava 1x1 ali, o United meteu o gol do 2x1, mas por um pouquinho ali, o cara tava impedido, quase que o nosso Mount evoluiria, a gente tava torcendo pro United, não só porque eu prefiro o Mount, mas também porque eu torço pro United, sempre fui torcedor do United, gosto muito do time, então eu tava torcendo pro Mount evoluir e também porque a gente gostou do jogador. Mas quem foi o vencedor? Foi o Arsenal, Rice ganhou 99 aí, e uma dúvida que a gente tinha é se o vencedor ganharia 4 de perna ruim ou 4 defintas. Nesse caso, não ganhou, foi só o up de overall mesmo. Continuou com 4 defintas, o Rice 5 de perna ruim, mas mudou muita coisa a carta. Ele ficou praticamente 99 em tudo de físico e também de defesa. Ele já estava com âncora, que foi o estilo de entrosamento que a gente colocou nele, e a gente manteve esse estilo de entrosamento pra poder fechar mesmo 99, que ele ficou 99 de impulsão, cabeceio 98 e o pace fica ali bacana. Vitão, dá pra colocar um outro estilo de entrosamento nele pra ficar melhor ainda? Talvez deva ter alguma coisa, rapaziada. O próprio Sombra pode ficar legal pra ele ficar com mais cabeceio. Não sei se você faz muito gol de cabeça, se você sobe com o volante, se você faz aquela jogada bugada de espetar o volante e depois cruzar e jogar de cabeça, não sei se você faz isso. Caso faça, tem sim, com toda certeza absoluta, outros estilos de entrosamento mais interessantes. Mas pra gente que vai jogar com ele na zaga, o âncora tá de bom tamanho. Fica tudo 99 ali de defesa e físico, só o cabeceio que fica 98, mas tá muito top. O pace dele já é muito bom, então eu não acho necessário colocar um Sombra pra aumentar mais ainda o pace. Pra mim o pace tá ok demais. Só a aceleração ali que vai ficar 97, o pique fica 99, então muito top. E nesse review que eu vou fazer do Rice, eu vou fazer ele especialmente de zagueiro. O outro review que eu fiz dele, ele jogou em alguns momentos de zagueiro, mas ele jogou a maior parte do tempo de volante. E eu tinha dito pra vocês que ele não engraxava a chuteira do Busquets. Agora 99, vamos ver de qual que é da bala, se ele está melhor, se ele vai cair no nosso gosto aí. Espero que sim, ele realmente ficou uma carta excepcional, fenomenal mesmo. Pra jogar de primeiro volante, pra jogar de lateral, tá uma cartaça. E é esse time aqui que vamos utilizar pra fazer o review do Rice. Estamos com o elenco 98 ainda, não sei o que podemos fazer pra deixar 99. Vitão, para de ser burro, é só colocar mais carta 99, vacilão. Além de estar fazendo o review do Rice, também estou fazendo do Jordi Alba, que saiu no dia de hoje. E também do Pulisic. Tivemos que colocar aqui o Rafael Leão para dar o link nele. Tiramos o Henri Zulu da massa. E eu poderia colocar o Henri de atacante, mas pra dar o link no Rice, a gente deixou o Haaland mesmo. Como assim, Vitão? Você não está gostando mais do Haaland? Não, rapaziada, não é isso. Calma, calma, só estou explicando pra vocês o porquê que eu estou deixando o Henri no banco e colocando o Haaland pra dar o link no brabo aqui, tá? E ele vai jogar aqui do lado esquerdo, porque o homem tem 5 de perna ruim. Acredito que o Konaté também tem. É, o Konaté também tem, então ambos poderiam jogar no lado esquerdo aqui. Eu gosto de jogar com o cara canhoto do lado esquerdo ou com 5 de perna ruim pra sair jogando com maior facilidade. E nesse caso, ambos aqui podem fazer essa função, tá bom? Então é isso, rapaziada. Se vocês têm interesse em ver o review do Jordi Alba e também do Pulisic, já se inscreve no canal que eu vou postar no futuro aí pra vocês. Não perde tempo. Também deixa o likezão pra ajudar e motivar, dar uma força absurda pro mano Vitão. É muito importante seu likezinho. Só assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é relevante. Entrega pra comunidade Fifeira, pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. E assim o Vitão cresce. Você me ajuda com o meu sonho e minha carreira aqui no YouTube. E agora, rapaziada. Será Rice o melhor zagueiro do FIFA 23? O melhor volante do FIFA 23? Veremos. Estou deveras curioso. Solta a intro e bora pros games. E o nosso primeiro adversário é o Academia 1909. Alisson, Diego Carlos. Vixe. Tem o menino Milinkovic Savic. É bugador. Não tem como. Ainda tem um check. Rapaziada, aqui é o teste pra saber se o Rice é o melhor zagueiro do jogo. Já interceptou a primeira. Calmou, mas o jogo não quis deixar a bola com nós. O Rice já ficou com ela, viu, rapaziada. Isso aí é uma evolução grande, viu? Porque normalmente a bola batia nele, canelava e ia pra algum lugar. Ele não conseguia dominar a bola. Isso é bom. Boa, Rice. Diferente, hein, rapaziada. Diferente. É isso que estava atrapalhando ele na cartinha passada. Ele tomava a bola e a bola não ficava com ele, mano. Estava espirrando demais. Bem posicionado. Boa. Errei o primeiro bote. O Rice voltou sozinho e arrancou a bola, rapaziada. Isso aqui é um sinal de uma boa e a defensiva. Ele está bem melhor do que ele estava antes. E um sinal também que a conexão está boa até. Boa. Maravilha. Quando eu falo pra vocês, rapaziada, que eu estou com zero e a defensivas, quer dizer que essas ações de defesa automática não acontecem, entende? É isso que, na maioria das vezes, eu reclamo. Que é muito injusto eu jogar sem e o meu adversário jogar com. Tá vendo como é difícil? O cara chegou dentro da minha área e o Rice sozinho, sem eu dar bote, sem eu fazer nada. O autoblock funcionou, entende? Isso é muito importante numa gameplay. Olha o Rice, rapaziada. E a defensiva. Normalmente, eu coloco o boneco na linha de interceptação e o cara não intercepta. ali, ele sozinho já foi interceptou a bola, não estava nem com a seta nele, velho. Só vai, papai. Mandou passar, só vai. Então toma. Zagueirão assistente. Zagueirão atacante. Bela interceptação, Rice. E uma coisa diferente. Lembra que eu reclamava que a bola espirrava e ia para lá, para fora, ia para o adversário. A gente interceptou e a bola sobrou para a gente, rapaziada. Mais uma do Rice, hein? Que maravilha, mano. Que maravilha. Boa, Rice. Boa, Rice. Abertura boa do Rice. Boa, Rice. Sozinho ali, viu, rapaziada? Boa, Rice. 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 É tua. É tua. É isso, garoto. Boa. Tirei de posição de propósito ali, rapaziada. Não precisava fazer isso, mas eu tirei para poder testar o cara. Bora. Isso, garoto. Uf. É isso, garoto. É raça. Até o último minuto, rapaz. Até o último minuto, rapaz. E depois de seis jogos, finalizamos assim o review de Rice. O homem deu mais uma assistência aí nesses jogos a mais que ele fez. O cara desembestou correr para frente. Mandar um passar. Que aí, filho? Então vai, vai, vai. Conseguiu tocar para trás, fazer um gol e deu uma assistência jogando de zagueiro. Uma outra assistência dele foi jogando de volante. E, rapaziada, eu já dei o meu feedback. Já dei o meu veredito no começo do vídeo. Na segunda partida, eu já tinha falado para vocês que ele era outra carta. Realmente, agora sim. Agora sim, eu posso dizer para vocês. É um dos melhores, se não o melhor zagueiro do jogo. Eu só não vou dizer que ele é o melhor, porque ele não é alto o suficiente para isso. Para ser melhor para a meta do jogo, você tem que ser mais alto para zagueiro. Porém, isso não impede de você que está me assistindo achar o melhor zagueiro que você já utilizou. Na minha opinião, o melhor zagueiro que eu utilizei se chama Ronald Araújo. Eu tenho os meus motivos e você também tem os seus motivos para odiar ele ou para gostar dele também. Então, cada um na sua casa sabe da gameplay que tem, sabe do bonequinho que tem. Você tem completa noção de saber se é o melhor ou não para você. Na minha opinião, como eu já falei, o melhor é o Ronald, mas o Rice é um dos melhores que eu já testei com toda certeza absoluta. E posso colocar um top 5 sem problema nenhum. Tranquilo, talvez até um top 3. Realmente só falta isso para ele, rapaziada. A altura. Porém, ele tem 1,85m e tem 99m ali com âncora de impulsão. Acredito que não vá atrapalhar muito ele na jogada aérea. Ainda teve uma jogada onde ele ganhou na jogada aérea do Haaland. Então, top. Vamos ver isso dentro da área em jogadas de escanteio para a gente ver como vai rolar. Dentro desse jogo, a gente não teve nenhum momento ali onde ele tomou a frente e cabeceou a bola. Mas é uma cartinha espetacular. Realmente mudou da água para o vinho, principalmente para mim, que não tinha gostado da carta anteriormente. De verdade, rapaziada, a primeira impressão que eu tive do Rice foi uma primeira impressão muito ruim. Eu não gostei dele. Ele tinha todo aquele problema que eu vinha falando para vocês. Ó, a bola canela vai para o adversário. Canela vai para fora. Toda vez que eu ia interceptar, a bola batia nele e espirrava. Agora não. Diminuiu isso e muito. Aconteceu algumas vezes ali isoladas, mas não foi nada igual a outra carta dele em 97. Outra carta não. Essa mesma carta, só que sem upgrade. Então mudou muito a carta. Gostei mesmo de como ficou. Inclusive, vou deixá-lo no nosso time. Vai fazer companhia aqui para o Konatê até eu conseguir um zagueiro premium ou linkar um zagueiro ou outro que a gente tem aqui de maneira mais safe. Porque do jeito que está o nosso time agora, a gente necessita de ter jogadores premium da Premier League, jogadores ingleses. E eu não sei se eu tirar o Konatê, se ele vai... É, o Konatê está dando um ponto direto para ele ali. E eu gostei muito do Pulisic e tal. O Pulisic é um excelente jogador, já dando spoiler para vocês aí do futuro. Eu gostei dele e olha, vai ser difícil a gente montar esse time aqui e fechar o nosso time endgame, tá rapaziada? Realmente eu gostaria de deixar o Rice aí endgame porque a gente não consegue tirar o Lúcio. Infelizmente, a Yeezinha não quer dar para nós. A gente faz todos os garantias, faz tudo. Pack opening, abre um monte de 8-5, 8-4 e não sai o cara de jeito nenhum. O nosso zagueiro vai ser o Rice mais o Konatê aí para o endgame. Não sei se vai entrar mais alguém aí. Em questão do Alba e do Pulisic, vamos conversar um pouco mais para frente. Rice dos jogadores que a gente fez aqui, ele mudou muito e deu realmente uma cara diferente ali para a nossa zaga. Ele é um cara bruto, ele chega na brutalidade, quebrando tudo. A bola passa, mas o jogador não. E isso eu gosto num zagueiro. O zagueiro, para mim, ele tem que ser burucutu. Ele tem que ser um cara que arregaça, que dá voadora mesmo, que quebra tudo. Eu não gosto de zagueiro que faz carinho, que dá beijinho, que dá cheirinho no cangote, deixa o cara passar. O cara não pode passar, rapaziada. A bola até pode, mas o cara não. Então, se você tomar cartão vermelho, cartão amarelo, é do jogo, rapaziada. É do jogo. Você tem que fazer. Você tem que tomar cartão, cara. Você tem que tomar cartão. É do jogo. O cartão está lá, não é para ficar só no bolso do juiz, não, pô. Você tem que meter bronca, rapaz. Quando tiver que matar uma jogada, tem que vir algo. Tem que vir meter dança. O Rice top, ó. Gostei. Esse up deixou a carta sensacional. Brabo demais. Mais. Aprovadíssimo. E aprovadíssimo também está você. Eu, Vitão? Sim, você. Você que deixa o like todo o vídeo. Você que dá uma moral para o mano Vitão, que dá aquela força monstra. Que ajuda muito na divulgação do canal. É muito importante, meus negros. Toda vez que você deixa o like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce. Você me ajuda com o meu sonho, com a minha carreira aqui no YouTube. E se você é uma dessas pessoas novas, se inscreve no canal para receber todas as notificações de vídeo novo. Estou postando de dois a três vídeos todos os dias aqui no canal, inclusive. Esse aqui é o terceiro de hoje. Hoje já teve dois, tá? Então, se você quiser dar uma olhada aqui no canal. É muito diversificado. Pack opening. Play review. Tática personalizada. Tem muito conteúdo aqui. E EFC24 promete demais. E eu conto com você. Estamos gentil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência e pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí E aí E eh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma